Então vai lá na Quality Chorus e faz as suas compras. E olha, domingo foi de celebração para os cristãos católicos. E o primeiro dia do ano foi marcado pela festa do Bom Jesus dos Navegantes. A tradicional procissão fluvial aconteceu no rio Sergipe. Barcos acompanharam a imagem do santo. Em terra firme, centenas de fiéis aguardavam o retorno das embarcações para seguir as celebrações. Eu tenho um barco que navega sobre o mar. E que Jesus é o capitão. E os marinheiros que navegam ao seu lado, dizem ser lavados, ter pobre coração. A imagem de Bom Jesus dos Navegantes seguiam em procissão pelas ruas de Aracaju até a colina do Santo Antônio. A celebração de uma missa encerrou a festa que teve como tema, com o Bom Jesus, queremos construir um mundo de paz. Glória e fiquemos o nosso Deus cantando. Música 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 Música